Fala galerinha do Papo e Curso, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui de atendente de farmácia. Vamos iniciar hoje a nossa segunda aula. Me chamo eu, Maci, e estou aqui justamente para a gente trocar um pouco de conhecimentos e instruir você a ser um ótimo profissional. Lembrando, hoje em dia, pessoal, o curso de atendente de farmácia está sendo muito, muito procurado. As farmácias estão sendo abertas, estão sendo criadas aí, tá? Eles precisam de profissionais competentes. Profissionais esses serão vocês, que é o termo do nosso curso, vai estar apto a trabalhar em qualquer tipo de farmácia. Certo, pessoal? Vamos já continuar na nossa aula. Hoje, vamos falar sobre tipos de medicamentos. Isso, os medicamentos são diferenciados com relação aos seus tipos. Primeiro, eu tenho um medicamento do tipo simples. Eu masi, o que é um medicamento do tipo simples? São medicamentos que contêm apenas um fármaco. Lembra o que é fármaco? Fármaco é uma substância originada animal, vegetal ou mineral, que a partir do fármaco são obtidos os medicamentos. Certo? A gente também falou que o fármaco pode ser compreendido como princípio ativo. Certo, pessoal? Então, os medicamentos simples compreendem apenas um fármaco. Medicamento composto. Composto, mais de um fármaco. Exemplo. Eu tenho aqui, ó. Dipirona sódica. É um medicamento simples. É apenas um fármaco. Aí tem outros medicamentos que têm mais de um fármaco. Eu vou dar um exemplo a vocês. O exemplo é... Buscopan. Buscopan composto. O nome já facilita, não é? Tem um buscopan, apenas o conteúdo, o princípio ativo do buscopan. E tem um composto que é o buscopan mais dipirona sódica. Por isso que as pessoas, quando são prescritas medicações para elas, tem que perceber muito a atenção nisso, prestar atenção nisso, tá? Porque dentro na composta pode apresentar algum componente, alguma substância na qual o usuário ou o cliente, ele seja alérgico. Mas fica tranquilo. Isso é uma questão na hora da prescrição. Você vai estar justamente na hora da dispensação dessa medicação. Tá, pessoal? Vamos lá. Falamos de medicamento simples, um fármaco composto. Mais de um fármaco, pode ser três, quatro fármacos, tá certo? Temos também o medicamento conhecido como magistral. Olha que nome bacana, pessoal. O medicamento magistral. Como assim, o que é o medicamento magistral? É o nome dado para os medicamentos de forma manipulados, certo? São feitos aonde, pessoal? O medicamento manipulado. O medicamento manipulado são feitos na farmácia ou são feitos na drogaria? Hein? Isso. Farmácia, tá? Lembra bem. Farmácia que pode manipular medicamentos. Drogaria apenas vende medicamentos, não manipula. Tá esperto, gostei. Muito bem, tá? Aí temos também, pessoal, três tipos de medicamentos que costumam confundir bastante a mente dos usuários ou clientes ao chegarem na sua farmácia. E também a questão da sua metodologia de trabalho. O que vai sendo como é a forma de trabalho sua da farmácia? Vamos lá. Que medicamentos são esses? Medicamento de referência. Medicamento similar. E o medicamento genérico. Tá? Essa é a parte fundamental que vai te auxiliar, prestar um melhor serviço na farmácia. Vamos lá. Vamos por partes, tá? Eu mas sei o que é o medicamento de referência. Lembra, o medicamento é feito a partir de quê? De um fármaco. Ou seja, de um princípio ativo. Ele, para ser autorizado, ele vai passar por quê? Por diversos testes. Serão feitos testes de temperatura, ambiente, feitos testes também animais, em vírus, em vários testes. E tudo isso precisa de quê? Verba. Ele precisa ser custeado. Então, alguém vai custear isso. Sempre esses medicamentos de referência são ligados aqui, uma marca. Então, a marca vai estar pagando justamente esses custos para a criação dessa medicação. Para que ela possa ser liberada pela Anvisa e que possa ser, então, comercializada. Tá, pessoal? Então, se o custo para a obtenção da medicação foi elevado, consequentemente, o seu valor de venda será também elevado. Certo, pessoal? Essa explicação da medicação de referência é algo de referência. Foi o pioneiro, o primeiro, tá? Passou por testes, foi liberado, beleza. Aí vem aqui o medicamento similar. Similar, a gente tem o entendimento de que seja parecido, não é? É quase isso. Tá, pessoal? O que seria um medicamento similar e um macio? Medicamento similar, na maioria das vezes, eu tenho dois tipos. Na maioria das vezes, tem o seguinte, são medicamentos que eles contêm o mesmo princípio ativo, o mesmo fármaco. Eu vou pegar aqui duas medicamentos aqui, tá? Tá aqui, ó. Vamos supor que esse aqui seja de referência, amarelinho de referência, e o branquinho similar. Esse aqui é o de referência. O que acontece com ele? É ligado a uma marca, certo? Dentre as marcas que eu tenho aqui, as marcas mais famosas que eu tenho, que eu tenho, acho, tá? Eu sou um medicamento, fui um laboratório que produz esse tipo de medicamento também. Dentre outras marcas, eu vou estar citando tantas marcas aqui pra vocês, tá? E tenho aqui um similar. O similar é o seguinte, é um medicamento que contém o mesmo princípio ativo desse, só que ele não vai precisar fazer tantos testes quanto esse fez. Por quê? Levando em consideração que eu tenho a mesma substância, a mesma miligrama, a mesma dosagem, eu irei fazer menos testes que esse, pra que esse aqui possa ser, então, liberado à comercialização. Então, ele também pode ser considerado a uma marca, mas não tão específica quanto essa, porque o custo foi maior, tá certo? Então, o valor dele será menor. Então, aqui eu supondo que eu tenho dipirona sódica, só que eu não é terminada a marca, e esse aqui, dipirona sódica, e uma marca menos famosa, tá, pessoal? Referência mais cara por isso. Testes, custo maior, revenda mais cara. Similar, não preciso de tantos testes, então, custo menor, revenda, preço de revenda menor, tá bom? Aí tem a questão do terceiro tipo. Ah, outro tipo de similar, certo. Mas, igual seria o outro tipo de similar. Já falei, tem um similar que tem o mesmo princípio ativo, mas não precisa de testes, tem um outro similar que eles vão tratar a mesma causa. Exemplo, exemplo, pessoal, exemplo. Estou com dor na cabeça, passei por um médico, e ele me prescreveu dipirona sódica. Só que, ao chegar na farmácia, não havia dipirona sódica. Havia o quê? Paracetamol. E agora? A pessoa pode comprar paracetamol? Se ela optar por querer comprar, que são medicações que não precisam de retenção de receita, Se ela optar por comprar, ela vai estar comprando a medicação que também trata a dor na cabeça, salvo se ela não tiver nenhuma restrição, nenhuma alergia a essa medicação paracetamol. Certo, pessoal? Então, o similar também tem esse tipo. São medicações com princípios ativos diferentes, mas que tratam a mesma causa. Tanto eu quanto vocês já devem ter chegado em farmácia, se você chega com a receita, você vai comprar alguma medicação, o próprio atendente de farmácia, ele começa a fazer o quê? Ah, tem outra aqui. Olha, leva essa. Eu tenho outra aqui. Tá? Aí, trata, é a mesma coisa, serve para a mesma coisa. Na maioria das vezes, sim, é a mesma coisa, tá? Mas só que aí, pessoal, vai entrar uma questão ímpar. Agora, a atendente de farmácia, ele não pode estar sugerindo medicações, certo? As medicações têm que ser prescritas. Ah, mas se toda farmácia que eu chego, os atendentes de farmácia, devido à experiência deles, eles sugerem medicações para a gente, desde que não seja necessária a apresentação de receita. É errado, pessoal, não vou dizer que é errado. Seria uma questão mais de ética, uma questão mais de segurança do próprio atendente que ele estiver fazendo essa sugestão. Vai que ele sugere uma medicação para um usuário e aquele usuário seja alérgico. Ele em mim está dizendo que não é, ou ele desconheça que não é. Caso a pessoa tenha algum problema, vai culpar quem? O médico que prescreveu, não. O médico prescreveu uma coisa, mas quando chegou na farmácia, o atendente disse outra coisa, deu uma outra sugestão. Então, cuidado com isso, certo, pessoal? Vendo apenas aquele que está na prescrição. Lógico, tudo vai depender do processo de trabalho que vocês estiverem lá. Vocês podem ter diversos tipos de processos de trabalho. O gerente ou o farmacêutico vai estar lá do lado, te auxiliando, te explicando. E com a experiência, você sim, vai ter o poder de identificar, olha, identificar medicações similares que você poderia sugerir. Mas sempre que isso acontecer, pessoal, procure o farmacêutico presente na farmácia e tire as dúvidas ou leve o usuário junto ao farmacêutico para tirar as dúvidas. Cuidado com isso, pessoal. Essas sugestões podem dar errado. Então, cuidado. Na melhor das hipóteses, não sugiram. Leve a risco de estar na receita, tá certo, pessoal? Aí, vimos aqui a questão do similar, o geotipo similar, não foi? Aí, vamos falar agora sobre a questão do genérico. Genérico está aqui, olha. De pirunazinha. Genérico, Gzinho. O Gzinho está pequeno? Aqui, outra medicação aqui, olha. Propanalol. É uma medicação comumente utilizada por pessoas que têm algum problema hipertensivo, certo? Ou problemas de circulação. Então, isso aqui, justamente, auxilia. E a questão também do coração, olha. Uma pessoa que está com um problema de coração, de arritmia, isso também pode auxiliar. Eu não sou médico, pessoal. Calma, estou dizendo aqui que ele pode ser utilizado nisso. Isso está vida e bula, tá? Vida e bula. Você pode perceber isso tudo direitinho, tá bom? Então, genérico, tarjazinha amarela e um Gzinho. Aí, tem aqui, olha. Genérico, similar, referência. Tá certo? Os três têm o mesmo princípio ativo. Todos são 5 miligramas. Aí, eu pergunto para vocês. Qual é o melhor? É o de referência? Mascara, ligada à marca. É o similar, é mais barato, não é ligada à marca. Ou é o genérico, que é muito mais barato se comparado com o de referência? Pessoal, é o seguinte. Independentemente, se for referência, similar ou genérico, se for o mesmo princípio ativo e a mesma dosagem, a gente terá a mesma eficácia. O que faz o macio do genérico ser tão barato? Porque até algumas pessoas desconfiam, não é isso? Ah, o medicamento de genérico é muito barato. Será que presta? Sim, pessoal. O genérico não é ligado à marca. Olha só. Genérico. E já vem justamente aqui, ó. O nome da medicação. Aqui em cima tem aqui o laboratório que produz isso aqui. Medi. O que acontece? Como ele não é ligado a nenhuma marca famosa, não precisou passar por testes como de referência, ele não teve custos, não precisa pagar direitos autorais a nenhuma marca, nada. Então, o custo dele é baixíssimo. Então, lembrando, medicação genérica, se for o mesmo princípio ativo do de referência, sim, pessoal. Ela é plausível, ela é aceita, tem a mesma eficácia. Agora, vem lá, aquela palavrinha que eu disse a vocês lá na primeira aula, lembra? Placebo. É o quê? Placebo. Lembra? Que é justamente aquela sensação que eu vou ter ao tomar a medicação. Ah, vou tomar. Minha avó vai comprar essa medicação aqui. Referência. O médico disse, compre, só compre se for essa. Aí você vai chegar na farmácia, você está na farmácia lá, aí ela chega lá e você diz, olha, eu tenho o genérico, é mais barato para a senhora. Aí ela vai dizer, eu só quero se for esse. Não insiste, pessoal. Existem pessoas, existem clientes que já estão aptos de tomar esse aqui. Então, ela não vai acreditar que esse aqui vai fazer bem. Ela pode vir tomar e alguma coisa, se ela tomar, não passou. Por quê? Psicologicamente, ela não ficou bem por isso. Porque ela acredita que esse vai fazer bem a ela. Então, só o fato de comprar, ela já se sente melhor. Isso, pessoal, é psicologicamente, tá? Através de estudos, isso é comprovado. Eu não estou inventando nada, tá certo? Então, o placebo funciona assim. Eu tenho a impressão que, ao tomar, já vou me sentir melhor. Então, está feito. Ok, pessoal? Lembrando, falamos de medicamento simples, um fármico, composto, mais de um fármico. Magistral, que é um medicamento manipulado em farmácias, manipulação. Três tipos aqui, falamos agora de referência, similar e genérico. E temos também aqui, pessoal, uma medicação que é um pouco mais, eu diria, perigoso com relação à dispensação. Aí sim, pessoal, preste atenção. Psicotrópicos. O que são medicamentos psicotrópicos? São medicamentos que podem causar... E acompanha na pochila, acompanha. São medicamentos que podem causar o quê? Dependência física, mental ou psicológica. Aí tem o N, N exemplos. Aí tem aqui o diazepam, clonazepam, rivoltril. A maioria dessas medicações, eu não consegui trazer hoje para vocês, mas me comprometo depois a trazer. Eles têm a tarja... Aqui, pessoal, enquanto eles têm a tarja vermelha que necessita de prescrição médica, todo medicamento que tiver a tarja vermelha, eles querem dizer que precisa de uma prescrição médica, tá bom? Prescrição, não é retenção. Se vier com a tarja preta, ele precisa da prescrição médica e da retenção da receita. Então, tem uma receita, daqui a pouco eu vou falar sobre as receitas. Tem uma receita específica que você, como atendente de farmácia, ao pegar nela, vai dispensar os psicotrópicos, esses medicamentos de tarja preta, e você precisa reter essa receita, tá? Essas medicações, se não houver controle, o que acontece muito, pessoal? O pessoal compra de forma desassabida, desencadeada, desenfreada, começa a utilizar em festas, começa a utilizar em encontros, tá lá, bota lá um pouquinho lá, dissolve um pouco no copo de alguém, aquela pessoa se torna sonolenta e daí é o boa noite cinderela, tá, pessoal? Então, tome bastante cuidado isso na questão de dispensação, dispensar justamente o que estiver prescrito na receita. Tá, pessoal? Vamos já falar sobre receita. A nossa posteira também tem aqui falando sobre medicamentos fitoterápicos. O bacana é o seguinte, eu tenho dois tipos de medicamentos fitoterápicos. O primeiro tipo de medicamento fitoterápico é aquele que eu posso encontrar nas farmácias. São os próprios chás, chás não, perdão, pessoal. São os lambedores, os xaropes, certo? E outros se chama de lambedor, né? Lambedor, são xaropes, tem um sabor mais adocicado. E também tem uma questão, alguns medicamentos que são à base de plantas, que são justamente vendidos em farmácias. E os outros tipos de fitoterápicos? Posso produzir em casa, um chá, posso inalar alguma folha, algum chá, só pelo cheiro mesmo, tá? Inalar. Então, a questão da fitoterápica eu posso encontrar em farmácia, então eu posso ter a produção em casa. Só que em casa tem que tomar cuidado, né, pessoal? Tudo demais é veneno. Notícias recentes demonstram que teve pessoas que se intoxicaram, tiveram reações totalmente negativas ao ingerir demais certa medicação fitoterápica. Ah, era uma coisa que eu fazia em casa inofensiva, mas de tanto tomar, acabou fazendo mal. Então, tomem bastante cuidado com isso, tá? Não fique sugerindo que as pessoas se entupam de chás ou de inalações, só porque é através de plantas, que também tudo demais pode ser veneno, tá bom, pessoal? Tchau, pessoal.